Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos! Essa é a Tardezinha! A gente esperou quatro anos nesse momento chegar! Divirtam-se! Um rolezinho bem da hora só pra relaxar A Tardezinha pela hora namorando o mar Naquele pique-picadilha zona azul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu o meu olhar Olha! Ela batendo chinelinho, bate palma pra tirar areia E eu de bobeira na caçada sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha! Que bronzeado maravilha, vem na minha que eu já tô na tua Esse pelinho douradinho na pegada do banho de lua Quase no ar Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Essa marquinha de biquíni bem insinuante É delirante, delirão Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo 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 É delirante, 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 delirante Joga a mão na cima! A varizinha pela rola namorando o mar Naquele pico de picadilha zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu meu olhar Olha, ela bate em chinelinho Bate cama pra tirar, tira a areia Eu te vou perar na calçada Sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha, que bronzeado maravilha Vem na minha que eu já tô na tua Esse pelinho douradinho na pegada do banho de lua Quase nua Essa gotinha que se o anjo tá escorrendo Perdendo, perdendo Essa maquinha de pique vem sendo anjo É delirante Essa gotinha que se o anjo tá escorrendo Perdendo, perdendo, perdendo Essa maquinha de pique vem sendo anjo Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Meu Deus do céu Toma que toma Toma que toma que toma O olezinho vem da hora só pra relaxar Ah, tardezinho Ah, tardezinho Tchau 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 Tchau